Essa campanha em São Paulo, que atingiu um patamar de agressividade, de violência e de ataques inédito e muito maior ao que a gente está vendo em outras capitais, muito mais exacerbado, principalmente graças à entrada em cena de uma figura como o Pablo Marçal, dificultou muito essas alianças num eventual segundo turno. Vai ser muito difícil em São Paulo, ainda que ela seja pressionada e reveja essa postura, você ter apoios, por exemplo, entusiasmados e muito convictos no segundo turno, como foi, por exemplo, o apoio da Simone Tebet ao Lula em 2022. Aquela frente ampla ali de uma declaração de princípios contra o bolsonarismo, eu não imagino que venha a ser feita, por exemplo, pela Tabata ou por algum outro que deixe de estar no segundo turno. Eu já perguntei para aliados do governador Tarcísio e aliados do Ricardo Nunes, o que eles fariam, por exemplo, caso o prefeito Ricardo Nunes não fosse ao segundo turno e fosse o Pablo Marçal. Eles dizem que eles não teriam como apoiar o Boulos, não teria condições de fazer isso, mas que também não seria possível subir no palanque do Marçal depois de tudo que foi feito, todos os ataques que ele fez ao Nunes e todos os ataques que o Nunes fez a ele. Então, o mais provável é que tanto o Tarcísio quanto o Nunes se retirassem da disputa. No caso do Tarcísio, eu acho mais crível, acho mais provável que o governador do Estado pode simplesmente dizer que não vai apoiar nenhum nem outro. No caso do Nunes, eu acredito que haveria muita pressão também para que ele apoiasse o candidato da direita, ainda mais porque muitos eleitores do Jair Bolsonaro já dizem nas pesquisas que vão votar no Pablo Marçal desde o primeiro turno. Então, uma campanha muito violenta de implosão de pontos em vez de construção de pontos. A gente não vê candidatos fazendo gesto na direção do outro para buscar um apoio nesse eventual segundo turno e eu acho que vai ser isso, cada um por si e um segundo turno ali em que não vai haver frente ampla como houve em 2022. Tchau! Tchau! Tchau!